Em mais de 10 anos de trabalho, atuando no comércio como gerente de contas e na indústria como analista de negócios, aprendi a gerenciar custos, a buscar qualidade e a desenvolver planos comerciais. Estou buscando uma oportunidade na área de serviços e estou pronto para trabalhar com você. Aguardo seu contato.